Trazer pra você a coletiva do Rogério Senne, ele explicar as mudanças muitas no time, o Bahia perdeu o Raul Gustavo por lesão e tem aí alguns problemas com a expulsão de Acevedo para o jogo contra a equipe do Fluminense na terça-feira às 7 horas em Salvador. Vamos ver o que o treinador falou, tamo junto, deixa o like tá, deixa o like é importante, vamos ver a fala de Rogério Senne aí depois do jogo contra a equipe do Palmeiras. Fala Rogério! Coletivo do técnico Rogério Senne, Rogério, boa noite, queria que você avaliasse essa derrota de hoje, mudança do sistema tático, de algumas peças, como é que foi essa decisão, explica o que é a modificação e agora focando na partida de terça contra o Fluminense. Boa noite. Boa noite, eu acho que como nós esperávamos, o Palmeiras teria uma maior posse de bola. As chances que o Palmeiras, que não é o primeiro tempo, foram por erros de passe, vindo de fora para dentro, onde é mais difícil num campo rápido como é esse, a gente não está acostumado a jogar. Portanto, era para evitar no primeiro terço de construção de campo esses passes por dentro, infelizmente, no quarto ou quinto passe que nós tentamos, nós acabamos perdendo a bola e sofrendo o gol. O sistema nós já havíamos trabalhado contra o Goiás, numa linha de três, nós trabalhamos durante a semana passada, linha de três, nós trabalhamos ontem, quando nós fomos ao centro de treinamento do Corinthians, para poder treinar e trabalhamos novamente esse sistema de jogo. Bem definido, para marcar o Palmeiras com uma sobra, com os dois atacantes dele, com o Raul, que tem velocidade para marcar o Henrique, que é um jogador rápido, Canu na sobra, ou seja, bem encaixado. Lado direito, trabalhamos bem na pressão, do lado esquerdo, falhamos um pouco, era mais para o Bahia ter atacado o espaço, atacado o lateral, com o Juba por dentro, acabou que o Juba foi, gerou um espaço interno. Mas, assim, no cômputo geral, acho que não foi um jogo ruim, diferentemente do Cruzeiro, que foi um jogo péssimo, hoje foi um jogo que nós competimos bastante, o árbitro matou bastante o jogo, ele conseguiu dar cartões, pendurar, 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 irritou bastante, no final conseguiu a expulsão para dar estabilidade ao jogo, mas o Palmeiras tem, sem deixar de elogiar o Palmeiras, que tem um grande time, acha jogadas por dentro, por mais que a gente marque, mas era para, eu acho que nós, se nós não tivéssemos cometido esse erro de passe por dentro, nós sustentaríamos, eu acho que poderíamos sair daqui, no mínimo, com um ponto. Arriscamos um time mais alto também hoje, tiramos os jogadores que estavam exaustos, os que nós não tiramos, um deles sofreu uma lesão muscular, para você ver o cansaço. Jogo de três em três dias, não adianta, você pode treinar dez dias, se você for jogar de três em três dias, o risco de lesão acontece. Tiramos alguns jogadores pendurados, porque nós precisamos ter um time para jogar dentro da Fonte Nova contra o Fluminense, nós temos cinco jogos dentro de casa, nós vencemos os últimos dois jogos dentro de casa, e nós temos o torcedor, tem que acreditar, e tem que marcar a presença, incentivar, que nós não estaremos dentro da zona de rebaixamento na próxima rodada, e nós temos que vencer nossos jogos dentro de casa. Rogério, boa noite. Você falou lá em Salvador, antes de viajar, que, independentemente do que acontecesse na viagem, que era para o torcedor lotar a Fonte Nova, e abraçar a equipe, nessa briga, do campeonato que passa nos bastidores, que o Bahia tem que ser campeão, que é permanecer, e quem sabe atingir o sul-americano. Qual é o recado que você passa agora, baseado nesses dois jogos, onde, como você falou, do Cruzeiro, um jogo péssimo, mas hoje um jogo mais organizado? Eu acho que o time mais organizado, que competiu durante todo o tempo, eu acho que mesmo, até quando ficou com dez jogadores, tentou ainda se defender bem, contra-atacar, com o Biel e o Iveraldo, que entraram, eram os dois que não estavam pendurados no jogo, nós só perdemos o Nico, pelo cartão vermelho, que tomou o que está fora do próximo jogo, nós vamos montar um time competitivo e fazer como foi contra a Inter, contra a Fortaleza, tentar jogar no limite para vencer esse jogo e, consequentemente, manter o Bahia fora da zona de rebaixamento. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse de dois atletas inspeciais. Dois que viajaram com o grupo, desde a viagem já para Minas Gerais, e acabaram não entrando, que é o Marcos Vito e o Diego Rosa. Ou, desculpa, o Cittadini. O Cittadini foi o único dos meias relacionados, que acabou não entrando em nenhum momento, e o Marcos Vito, hoje a gente tinha três zagueiros no time titular e apenas um no banco. Então, eu queria que você falasse um pouco da situação dos dois, por favor. Ok, eu tenho três zagueiros no titular, tenho o David Duarte no banco e tenho o Rezende que jogou, na posição que jogou, ou seja, eu tenho cinco zagueiros, então eu posso fazer tranquilamente, usar um. O Cittadini volta de lesão, está tentando readquirir a forma, ele sente um pouco de dor, ele convive com essa dor já há tempos, ele ainda não sinto ele com uma rotação que possa jogar. E outra coisa, nós somos em 28 que viemos, alguém tem que ficar fora. Então, se você não fica fora esse, você vai fazer a pergunta em cima de um ou outro para mim. Então, assim, nesse caso, o Cittadini hoje estava no banco, ficou fora do primeiro jogo, e o Marcos, porque nós somos seis zagueiros, hoje tinha um três jogando, um no banco, e o Rezende que pode fazer a função, especialmente pelo lado esquerdo. Por isso, nós optamos por deixar um zagueiro no banco, tem mais um atacante na frente, tem mais um meia pelo meio campo para tentar, numa necessidade, poder atacar mais o Palmeiras. No momento em que a gente pensou em levar esse jogo em igualdade o máximo possível e tentar, na parte final, foi com a entrada de Everaldo, foi com a entrada de Biel, que já vinha de jogos seguidos. Então, nós tentamos segurar hoje aqueles jogadores que estavam com propensão à lesão. Dois nós colocamos, que foi Rezende e Raul Gustavo. Um deles teve uma lesão de posterior. O tempo é muito curto, a recuperação, o intervalo, viagem. Era para vir para Guarulhos e nós acabamos chegando em Congonhas porque foi cancelado o voo. São mais uma hora e meia que você tem que pegar de ônibus para vir para cá. Aí amanhã você está aqui do lado de Guarulhos e vai sair de Congonhas. Então, assim, tudo isso colabora numa viagem longa de seis dias, jogando sempre agora de três em três dias e tendo um jogo decisivo daqui a três dias novamente. Rogério, boa noite. Antes do jogo, quando eu te perguntei sobre as trocas, você deixou claro que imaginaria que mesmo com esse time com muitas mudanças, você poderia vencer o jogo. E o jogo prova que isso era possível mesmo, placar de 1x0, expulsão nos minutos finais. Você acabou de enaltecer de novo o fator casa para essa próxima rodada. O Bahia conseguiu seis triunfos dos nove, jogando diante do torcedor. Você acha que a disputa do Bahia passa principalmente por esses jogos em casa nas últimas rodadas? Eu acho que jogar perto do nosso torcedor é fundamental. Nós vimos nos últimos dois jogos, o torcedor, o time podia estar cansado, jogos difíceis contra a Inter e contra a Fortaleza, mas o torcedor manteve a gente vivo durante todo o jogo. Então, é lógico que é super importante. Nós temos cinco dos últimos oito para jogar dentro de casa e nós temos que fazer nosso dever de casa. E, se possível, conseguir vitórias só. Nós conseguimos uma vitória contra o Curitiba, nós conseguimos uma vitória contra o Goiás fora de casa. Então, assim, não é impossível vencer. Eu pensei, o Palmeiras é um pouco mais difícil. Eu acho que vocês concordam que não é fácil. Agora, o Palmeiras finalizou mais, teve mais oportunidade de gol. Eu acho que é até esperado isso, né, de um time que joga dentro da sua casa. Mas, se nós não tivéssemos cometido erros que nós treinamos para não cometer, porque esse campo, ele é diferente. Um domínio, ele escapa um pouquinho mais para quem não está acostumado a jogar. E aqui não é reclamação, tá? Não estou reclamando, não é absolutamente nada disso. É uma constatação da velocidade do gramado. Então, você tem que ter ajuste mais fino no meio campo. Nós não temos esse costume de jogo assim. Então, o jogo, no primeiro terço do campo, na parte defensiva, ele era mais rodado por fora e com bolas longas. A partir do momento que você toma o campo do adversário, sim, aí você pode trabalhar mais essa bola. Infelizmente, nós erramos um dos passos que nós erramos no primeiro tempo por dentro, ocasionou o gol do Palmeiras. Rogério, boa noite. Hoje, levantando informações para a transmissão, um número que me chamou a atenção, uma estatística que me chamou a atenção, foi de que desde o começo do campeonato, o Bahia fez apenas três gols de cabeça e todos foram de bola parada. Isso me chamou a atenção porque é uma coisa que a gente identifica nesse seu tempo como treinador, é uma boa capacidade de armar um bom jogo aéreo, especialmente em situações como essa de hoje, em que o time, eventualmente, vai defender um pouco mais e vai ter menos chance para atacar. Então, eu queria saber o que é que você encontrou no Bahia nesse ponto em específico, do ponto de vista das características dos seus atacantes, da bola parada e também da bola rolando, de usar o lado do campo para cruzar e tentar o cabeceio. E se esse é um caminho que você acha que pode desenvolver nesse momento em que tem tão pouco tempo para treinar ainda daqui até o final da temporada e é uma necessidade, claro, de somar ponto. Olha, eu tenho de bom cabeceador com bola rolando para fazer o gol, o Everaldo, que é um jogador que tem boa impulsão e bom jogo aéreo. O Mingote, que jogou hoje também, tem boa presença de área. E restam todos jogadores mais baixos, velocidade, por isso que não tem tantos gols de bola parada. No último jogo, no último jogo não, no penúltimo jogo, nós fizemos um gol com o Canuto e bola parada. A gente trabalha bastante essa situação de jogo. Hoje era o time mais alto que nós formamos, com três zagueiros, Resente e Mingote. Eram cinco jogadores de bom jogo aéreo, mas o time do Palmeiras também é bom, porque tem os dois zagueiros, mas Luan que jogou de volante, zagueiro, como queiro, entrando e saindo na função. E é um time que se defende bem. O Richard tem a estatura boa também, é um jogador forte de defesa. Então, assim, foi bem equilibrado o duelo aéreo dos dois lados. Santo que o gol sai, não foi nem escanteio. E eu acho que nós só tivemos um escanteio. As outras foram faltas laterais que nós tentamos fazer a cobrança. Então, passa por ter um bom batedor, ataca a bola, treinamento, repetição, é o que a gente vem tentando fazer. Se tem três, um eu sei que ao menos foi com a gente que foi o gol do Canuto nesses poucos jogos que a gente tem frente ao Bahia. Rogério aqui, boa noite. Murilo da Rádio Dimensão Esportiva. Hoje você não pôde contar com um jogador muito importante que é o Cauli, né? É um jogador que distribuiu cinco assistências para o Bahia nesse campeonato. O que essa perda interferiu para o estilo de jogo? É dois jogadores que a gente não pôde contar hoje. Três, na verdade. O Vitor Hugo, porque a cicatrização ainda não permite botar um joguinho com o zagueiro que não tem condições de cabecer a bola. Não faz sentido. O Ratão sentiu um desconforto. Acho que é a doutora, não sei exatamente o que é. Mas o médico me passou e ele ficou receoso de ir para o jogo, então nós não pudemos contar com ele. E o Cauli pela lesão de quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu não sei. Vamos aguardar até amanhã e depois. Treinamento é só segunda-feira. Nós vamos treinar e vamos tentar ver qual deles que a gente pode contar. Se é que a gente pode contar com os três ou quem a gente pode para montar um time para enfrentar o Fluminense. Boa noite, Fogério. Tudo bom? Pedro Cunha da Vávio Brasil. Prazer em falar com você novamente. O Bahia sai desse saldo, dessa longa viagem para BH e aqui para São Paulo sem somar pontos. O que pode levar de aprendizado para nessa próxima partida contra um difícil adversário que é o Fluminense para voltar a somar pontos e sair dessa zona incômoda? Nunca jogue tão mal como jogou contra o Cruzeiro e compita sempre como competiu contra o Palmeiras. Eu acho que são as duas grandes lições. Se você for competitivo ao extremo contra um time mesmo superior ao seu, você vai conseguir batalhar até o final. Se você jogar muito mal como foi contra o Cruzeiro, mesmo com um time que é mais ou menos parelho com o seu, você não terá chances de vencer. Eu acho que essas são as duas maiores missões que a gente leva dessa viagem.